Oi, sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo, eu sou a Rita e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi o meu primeiro pagamento no YouTube, quanto eu recebi, vocês já viram aí no início, né, e como eu fiz para receber. Primeiramente, para quem ainda não conhece, essa é a nota de 200 reais com o Lobo Guará, que bonitinho, que fofo. A partir de trás é aquela coisa de sempre, né, de todas as notas. Ai, que bonitinho, Lobo Guará, que coisa fofa. Vou mostrar para vocês aí na tela quanto eu resgatei. Vocês viram aí que eu resgatei 610 reais com 13 centavos, mas como eu não tinha três moedas de um centavo para representar aqui, eu mostrei só 610, porque moeda de um centavo é mais raro do que dota de 200 reais. Depois que o AdSense transferiu o dinheiro por Remessa Online, o Remessa AdSense transferiu para a conta poupança que eu cadastrei no site. Então foi realmente muito simples e foi bem rápido de receber. O canal foi monetizado no início de janeiro e eu fiz esse resgate no início de junho. Então foi um período de seis meses que demorou para eu conseguir fazer o primeiro resgate e dividindo aí pelos seis meses de monetização, dá uma média de 101 reais e uns quebrados por mês. Para quem estava há mais de um ano fazendo vídeo sem receber nenhum centavo, 100 reais é melhor do que nada, mas não é o suficiente para comprar produtos pensando exclusivamente no canal. Então eu vou ter que, por enquanto, continuar fazendo como eu expliquei lá nos primórdios do canal, lá no início eu expliquei que enquanto o canal não fosse monetizado e não rendesse uma certa quantia, eu iria mostrar produtos que eu já tinha em casa ou eventualmente quando eu comprasse algum produto porque eu realmente precisava ou realmente queria aquele produto, eu aproveitaria o ensejo para também mostrar no canal, mas eu não poderia comprar produtos pensando exclusivamente só para fazer um vídeo. Para quem não acompanha o canal desde o início, esse é o motivo porque nem sempre eu mostro lançamentos aqui. Muitas vezes eu mostro produtos que são mais antigos porque eu comprei realmente conforme a minha necessidade ou quando não tem nenhum produto novo eu faço um vídeo alternativo ensinando uma receita ou tem também a série de tragédias em que eu conto tragédias que aconteceram no mundo, né? Então eu faço outros tipos de vídeos que não envolvam mostrar produtos quando eu não tenho nenhum produto nem antigo nem novo para mostrar, mas futuramente eu espero que o canal tenha um rendimento melhor que me permita comprar produtos que sejam interessantes para vocês, que sejam lançamentos e não apenas mostrar produtos que eu compraria de qualquer forma, mesmo que eu não tivesse o canal. A grande maioria dos meus vídeos tem menos de 100 visualizações, alguns tem até menos de 10 e são poucos os vídeos que tem mais de 1.000 visualizações, então realmente o valor que eu recebo não é suficiente para comprar produtos que eu penso ser interessante para vocês e ainda sobrar dinheiro para mim. Então realmente eu vou ter que continuar por enquanto fazendo da maneira que eu venho fazendo desde o início do canal. Então esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não esqueça de deixar o seu like, se ainda não for inscrito no canal, considere inscrever-se, até o próximo vídeo e tchau!